É, a motinha tá boa hein rapaziada Nossa, a caixa de direção tá foda aí rapaziada, cê é louco Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada Tudo bem com cês, como é que cês tão aí, tudo tranquilo, tudo na paz Começando mais um videozão Como cês viram aí no último vídeo rapaziada Eu fui testar com o Bruno essa 4mm com pino de 2 aqui Contra mix do Jonathan que é 4mm com pino de 2 Porém no vídeo rapaziada, nós trocamos de moto e o Bruno tomou taca Tanto com essa tomou taca, tanto com aquela tomou taca Então agora vai eu e o Jonathan que nós temos um peso aproximado aí E vamos ver o que vai dar as duas Pra ter uma referência melhor de qual tá melhorzinha Vamos ver o que vai dar Então é marcha Bora lá né rapaziada, lembrando que essa aqui tá taxada no álcool A do Jonathan também As duas tá no álcool aí Configuração é a mesma do motor A única coisa que é diferente aqui é o comando E aqui tá com o carburador de estrada Vamos ver né O que vai dar Nossa a caixa de direção aqui tá foda rapaziada E fica sambando a frente da moto O que vai dar Ó o Jonathan tá quase do lado Botou do lado Ó chega na reta A carburada já começa a ganhar um pouco mais de potência Ó os dois sem vácuo Ela anda um pelinho na frente A comparação aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não consigo abaixar completamente por causa da câmera no capacete, tá ligado? Aí não dá pra baixar legal, mano. Tá boa a motinha, hein? Olha pra você ver como faz diferença a tocada. No vídeo anterior, com a moto do Jonathan eu dei abandono no Bruno. Com a moto do Bruno eu dei abandono na moto do Jonathan. Tocada faz muita diferença, mano. Já tô com o motor cheio aqui, só esperando de outro lado por aí. Olha, de perto dele já... Já tá mais na frente. Aqui tem um CDI 1000 2001, tem mais giro que a moto do Jonathan. A moto do Jonathan tá com giro original. Mano, que ruim de virar essa moto, viado. Nossa, que direção ruim, mano. Olha, cê tá doido. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha, ele parece que ele não cortou já, mano. Ele cortou, cortou já dele. Tá na bota. Você tá doido? Que pegada hora, Rafael. Tá na bota, rapaziada. Tá na bota. É, a motinha tá boa, hein, rapaziada. Você tá... Tá porra, cadê o freio da moto, viado? Nossa, a caixa de direção tá foda, hein, rapaziada. Você é louco. Tá. Melhorou. Melhorou. Você tá doido, que peguinha da hora, hein, rapaziada. Caralho. Ia dar briga boa, hein. Tchau. 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 Tchau.